Reda pau, reda pedra! Vai começando mais um Talk Nejo aqui com a Nufu Quaresma! Olá, meus melhores presentes! Ô moçada, mais um programa especialíssimo aqui pra todos vocês! Obrigado pela audiência, obrigado por você estar acompanhando o nosso programa Talk Nejo toda quarta-feira aqui no nosso canal oficial do YouTube! Tá bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez! O nosso canal, o nosso programa é feito especialmente a cada um de vocês, viu? E não se esquecendo aí, moçada, ative o sininho, compartilhe, mande o seu comentário, peça ao seu artista favorito que estamos aqui prontinhos pra atender você que é o melhor presente do Talk Nejo, que é os nossos ouvintes, é os nossos clientes, são os nossos parceiros, são os nossos internautas que estão aí acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, viu, gente? E nada mais, nada menos, hoje também com vários milhares de pedidos, estamos recebendo aqui hoje, com certeza, sem sombra de dúvida, eu acho que hoje é uma das músicas mais executadas das plataformas digitais. Com muito prazer! E pelos pedidos de vocês, estamos recebendo aqui esse fenômeno que está estourado aí na internet, com vocês aqui no nosso Talk Nejo, não tô morendo, gente! Alô, Carasminha, você tá bom? Cara, eu tava bom, agora eu tô melhor. Que isso, Ambarro? Tô te conhecendo aqui, viu? Graças a Deus, você hoje, hoje eu acho que é o cara mais tocado, uma das músicas mais tocadas na atualidade hoje é a sua. Eu tô muito feliz. Não, TikTok, e Store, e Trenheira, e internet, o pau tá quebrando essa música sua. Tá sim, cara, é assim, obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa, sempre tive vontade, sempre assisti o seu programa, sempre quis beber nessa caneta. Bebeu nessa caneta! E assim, tô muito feliz de estar aqui mostrando mais uma vez o meu trabalho, tá, pros seus, né, os seus fãs, né? Os fãs lá do Talk Nejo. Isso, e muito obrigado por estar aqui, de verdade, tô muito feliz. E essa moda realmente, né, nas plataformas, tá, meu Jesus, Ambarro. É o famoso Alô Dudu. Alô Dudu. E nós vamos explicar tudo aqui sobre essa música, né, porque esse aí que alavancou a sua carreira mesmo, né, meu Padrão? Sim, eu tava num momento de estagnação total, assim, de sucesso, né, mas graças a Deus, Deus é muito bom, e a gente nunca deve deixar de acreditar e deixar de trabalhar. Nunca na vida, nunca na vida. E graças a Deus também, e eu tô muito feliz com isso. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Melhor do que eu imaginava. É, né? Com certeza, a gente sempre, a gente dá umas descabriadas na vida, né, meu amigo? Porque... Mas, é, faz parte, né? Faz parte. Faz parte, né? Mas agora eu tô bem demais, assim, espero continuar desse jeito. Não, vai continuar muito mais agora, você tem muito mais a crescer. Com certeza. Vão ver que você é uma pessoa bem simples mesmo, um cara de grande talento, um cara de um coração gigante. E é isso aí que faz o sucesso do cara, velho. É verdade. Do artista, né? É a simplicidade que é o sucesso. É, a gente veio da roça, né? Já acostumado com o pessoal mais tranquilo, assim. Aí, a gente tem essa essência. Mais cegado, né? Mais cegado, mas é mais tranquilo. Gente, esse aqui é o Nando Moreno. Hoje é uma das músicas, hoje é um dos artistas mais tocados na atualidade. Graças a Deus, graças a esse grande talento. Nando, essa moda é sua? É a composição minha e do Nelson Bonotti, um amigo meu lá de Uberlândia. Hoje ele mora na Inglaterra, hoje. Mudou pra lá. Mudou, tem um tempo que ele tá pra lá. Mas é uma moda que eu fui muito feliz na composição dela. Ela tá muito feliz mesmo. Foi muito abençoado. E essa moda, ela tem uma história muito peculiar, assim. Eu gravei ela em 2008, num EP, no estúdio do André de Paulo, um amigo meu lá de Uberlândia. Certo. Tem uma história. As histórias estão na internet pro pessoal. Vamos contar de novo. Não conta aí pra gente não, pra ficar marcada que não tá aqui no dia. Na época que eu cantava na Casa Noturna, no Fazendão, lá em Uberlândia, uma casa de shows, né? Tem baile, essas coisas lá. Aí eu resolvi a querer algo mais, né? Então eu tinha uma máquina. Inclusive ele falou o nome dela esses dias, cara. Que ela falou, a sua máquina tá esperando aqui. Eu vou te entregar a hora que você vim cá. Eu troquei essa máquina em três faixas de gravação, porque eu não tinha condição financeira, né? Aí eu fiz uma catira, né? Eu troquei. A catira. Aí nessa catira eu gravei A Submissa Você, gravei Cego de Paixão e Chora e Bebo, que são músicas minhas também de sucesso. E quando eu fui gravar essa música, ele teve a ideia, esse produtor. Ele falou, Nando, tô sabendo que lá no Fazendão, nos bailões, você manda um gino e gino assim, que a galera pira. Falei, uai, vamos tentar, né? Vou tomar umas aqui e vamos ver. Vamos rompendo. Eu vou tomar umas aqui e vai vir aquele clima, né? Eu fui e gravei o cover do Gino, né? Lá na época foi o cover do Gino e Gino, que eu fiz primeiro, fiz segundo e tal. Então esse áudio hoje tá sendo um dos áudios mais ouvidos. Quando o pessoal pesquisa pra procurar a mais recente, que foi a que eu gravei aqui com a Terra Produções aqui no Guapó, em uma live. É, o pessoal procura ela, ela é muito explodida, né? Mas o pessoal agora tomou gosto também por essa gravação de 14 anos atrás. É, a música, ela é de jeito mesmo. Então assim, ela fez muito barulho nessa época que eu gravei lá atrás, os radialistas tocavam achando que era o Gino e Gino. E eu tenho uma semelhança na voz com o Eduardo Costa, o povo falava que era o Eduardo Costa e o Gino e Gino. Também. Mas assim, aí foi tomando uma forma grande, assim, em rádio e tal. E depois eu gravei um trabalho mais completo, com 17 faixas. É, e onde eu regravei ela de novo, fazendo o Gino e Gino de novo. E ela estourou de novo. De novo, foi de novo. Mas bombou, mas demais, né? Eu fiquei conhecido assim mesmo através desse disco. Aí depois, agora, depois dessa bagunça de pandemia, né? Inclusive, eu tenho que agradecer demais a parceria que eu fiz com o Terra de gravar um material lá com ele. Ele me fez, os preços me ajudou demais, né? Porque na pandemia os artistas estavam muito lascados. Vamos mandar um beijo aí pro Rafael Terra. Obrigado, Rafinha. É o patrão, o patrão. É o patrão. E foi gravado aqui, onde a gente tá gravando esse programa. A música Bar da Esquina. Eu fui gravar e gravei numa live. Por coincidência, as minhas duas músicas de sucesso foram gravadas em live. Você entendeu? Os últimos pipocos meus foram gravados em live. E o povo em casa já assistindo. E o povo assistindo, mas assim, a gente pegou o áudio aqui, né? Depois deu um talento e lançou como um clipe mesmo, um negócio rapaz. Aí pipocou. Tem 7 milhões, 8 milhões e sim. A gente não fez impulsionamento de nada. Tudo que tem no meu canal são acessos orgânicos. Então assim, é muita coisa, né? Não, quando é pra acontecer, não tem jeito. Aí agora eu tô pensando em pôr um pouquinho de uma graninha aí. Pra dar um bunzinho maior, né? Pra dar uma ajeitadinha, né? É, vamos dar uma arrumadinha no menino. Mas graças a Deus. Parabéns, essa aí o trem foi mesmo, né? Aí a submissa a você agora foi uma coisa espontânea. Eu não tinha programado essa música lá no dia, né? Não, tiki-tok-sa não, sim. Essa música, assim, eu tinha feito um repertório pra live. Aí na hora eu falei, pô, eu vou cantar, vou fazer um pupurrizinho aqui do Chora e Bebe do Submisso. Peguei os músicos meio de calça curta lá na hora. Inclusive, você pode assistir o vídeo que você vai ver que eu converso com os caras assim, ó, segura aí, segura aí, segura aí, porque foi improvisado. E foi essa aqui. E a desgrama da música virou a estreitura. Então assim, tem umas coisas que não tem explicação. Tem não, tem. Só Deus olhando pela gente mesmo. Não, você já tá até com o meu cumpadre, Roger Palmeira Monta, lá do Vale do Meia Pão do Melhor. Ele falou, rapaz, como é o nome dessa música? Aí eu escutei, né, eu falei assim, rapaz, aí eu falei, uai, é o Gino e Gino gravou sua música? Aí eu fui pesquisar de novo, eu falei, não, é o Fernando Moreno. E eu já lembro de você das antigas, tipo assim, de tempos atrás. Aí você tem essa... Eu acho que o cara, que é tipo assim, o Gino tem a voz dele, o Duarte Costa tem a voz dele. Cada um tem o seu talento. Mas você que canta, todo mundo que tem a sua voz dele, você é um multi, multi-talento. É, eu tenho a minha voz, né, e tem alguns adicionais. Os multi-talentos, né? Leva o Nando Moreno e leva... Multi-talento, tem o Nando Moreno e leva, o Gino e Gino, leva. Tem vários artistas, viu? Rapaz, eu sei, você canta igualzinho mesmo os meninos aí. Você tá louco. Lembra bastante, né? Lembra tão louco. Eu acho que melhor que ele, não. O povo fala que tá melhor, não, não tá melhor, gente. O Gino e Gino é o Gino e Gino. Não, grande dupla, meu amigo Gino. Sou fã, eu gosto mais dele também. É uma pessoa maravilhosa. A turma também é muito abençoada. Alô, Gino e Gino, um grande abraço pra vocês, viu? Beijo, Gino e Gino. Beijo, Gino, meu amigo. Ali é tudo. Vaguinho, um abraço pra toda a galera. Vaguinho, essa galera boa. É, massa. Aí, você sabe da história que quando chegou a música pro Gino e Gino, assim? Ele te contou? Não, o Gino contou. Uma vez um cara me contou e depois eu contei. Você falou aí. Eu encontrei com ele, quando ele gravou meu DVD, ele cantou essa música já comigo. É, né? Nessa gravação. Aí eu encontrei com ele e falou, mas quando eu ouvi, eu pensei que eu não tava lembrando. Gravei essa música? Eu não tô lembrado onde eu gravei essa música. E falou? Falou, pô, falou. Muito massa, né? E o Eduardo Costa? Meu Deus, ele escutou sempre. Não, não. Não, o Eduardo, antigamente, ele me ouvia bastante, né? É, né? É, a gente tem uma amizade, assim, até boa. Boa, boa. Tem tempo demais, assim, que eu não vejo ele, mas... Um grande artista. Às vezes que eu topei com ele, me tratou muito bem. É um artista muito bom e eu sou fã dele também. Não, fenomenal. O Eduardo Costa, um beijo pra você também. Mega artista da nossa música sertaneja. Nandão, rapaz, e aí, o Nando Moreno, como é que é o seu nome mesmo? Meu nome é José Nilson dos Santos, do nascimento, agora eu casei com a minha patroa, peps. Eu peguei o peps dela pra ver se não fica tudo muito feio, né? Ah, então, Nando Moreno? Nando Moreno é nome fantasia. Não, esse é o nome artístico. É o nome artístico, né? É o artístico. Tá aí, a patroa tá aí acompanhando o seu. Ah, e a minha assessora, né? É a assessora da Patroa. É a assessora do Nando Moreno, é ela aí, ajudeu demais, participando aí. E quem tá acompanhando-se aqui no violão? É o Aislan, né? O Aislan é meu produtor musical de estrada, né? É o maestro. Segue o maestro. Obrigado, Aislan, pela presença. Comanda toda a minha banda, é um grande produtor, grava artístico. Inclusive, gente, quem quiser gravar um material top aí, grande Aislan aqui, produtor, né, gente? Diga pra mim, a porcentagem é nossa aqui do programa. Tá brincando, tá brincando. Não, dá nada não. Mas é tranquilo. Nando Moreno, e como é que começou mesmo essa história sua aí, meu querido? Você é da onde? Cara, eu sou baiano, né? Natural, da Bahia, né? Eu sou um baiano criado no Goiás. É, né? Eu vim da cidade de Morro do Chapéu, na Bahia. Naquela época era tudo muito difícil, minha família passava muito aperto. A gente veio pro Goiás atrás de oportunidade, né? De trabalhar na fazenda, que meu pai foi contratado. É? Aí meu pai era vaqueiro, era tratorista. Não tinha nada a ver com música. Não, não. Nunca me cheguei. Meu pai sempre gostou de música, né? Certo. Mas não teve mais relação à música nada. Não que eu saiba, né? Ele canta muito bem. É mesmo? Faz segunda, faz primeira bem. Inclusive, todos os... Inclusive, todos os meus irmãos são bons pra cantar. Tem afinação muito boa, tempo, cantam bem pro caramba. Mas é só eu mesmo que resolvi seguir carreira e tal. Aí, quando a gente veio da Bahia, moramos na fazenda há muito tempo. Com uns oito anos de idade, mais ou menos, eu fui morar em Naciolândia. Naciolândia fica aqui entre Tumbiara... Sei, sei. Já fui lá numa festa de uma vez. Já fui lá, já. Você sabe onde é ali. Aí eu fui criado ali com 14 anos, mais ou menos. Eu fui cantar no coral da igreja da minha cidade, né? Onde eu tomei mais gosto pela música e tal. Eu cantava, mas eu não sabia que eu tinha um talento pra levar como uma profissão, né? Aí eu cantei um tempo no coral da igreja, fiz uma dupla depois, Jean e Nando, onde surgiu esse nome Nando. Ah, tá. Porque Jean e José Nilson não iam virar nada, né? Não iam falar um palavrão aqui, mas não iam virar nada, né? Nada. Aí a nossa dupla, assim, quando a gente cantava na cidade, né? Era uma dupla muito querida pela região e tal. Inclusive, manda um abraço pro Jean Michel aí. Hoje é o Jean Michel, grande cantor também. Mas nessa época aí eu fiz essa dupla com ele. Aí surgiu o nome Nando, né? E foi muito antigamente, até minha mãe me chama de Nando. Não chama do meu nome mais, acostumou, sabe? É, acostuma, né? É como você vê o, tipo, por exemplo, o Bruno do Bruno Marrone, você chama ele de Vinícius. É, é o nome dele verdadeiro, né? É, o nome dele mesmo agora é Bruno, não tem o que fazer. É, né? Então, esse nome veio disso aí, né? Dessa dupla que eu fiz e depois eu, passou um pouco de tempo, devido às dificuldades, eu vim cantar em Uberlândia, aqui em Uberlândia, em Acreúna. Acreúna. Aí eu vim cantar, aí eu já desfiz essa dupla e já passei por um trio. Aí você enraizou no Goiás mesmo. É, aí eu morei ali, eu acho que, acho que uns três anos, eu acho que eu morei em Acreúna ali. Bom, conhece também. Ali antigamente, não tinha aquele viaduto ali, eu vendia laranja, suco de laranja, sei lá, umas laranjonas que a gente pôde. Lembro, mas já passei lá de mãe, né? É bem perigoso eu ter me visto por ali antigamente. É verdade. Mas tem tempo já, viu? Aí eu vendia suco de laranja ali. Na época que eu passava lá, eu era pequeno. Ah, tem pouco tempo, né? Tem um tempão já. Rapaz, então você ficava ali, olha pra você ver. Ficava ali naquele quebra-mola ali, eu vendia muito suco de laranja ali. Aí, nos fins de semana eu cantava, né? Eu cantava com o Dinão, que é um amigo meu, que até hoje é o vizinho. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver uma roça que eu fico sempre ali postando alguns vídeos. Eu já vi, eu vi. É lá, é lá na casa dele, na fazenda. Certo. Aí eu tinha uma dupla com ele, ele era tecladista, ele ainda é, né? Graças a Deus, tá vivo. Com muita saída, viu? E o Nazir, que era o outro companheiro nosso. Nós cantávamos nós três. Assim, a dupla era Murilo e Muriel. Aí o Nandes já tinha deixado... Já largou o Nandes, Paulo. Mas eu ando pra lá e fiz essa dupla. Aí passou um tempo aí também, eu quis voltar pra Inácio Holândia, né? Que tava com saudade dos meus pais. Aí deixei eles aí na Creuna, mas mantive uma amizade muito boa. Não, não passa. Aí eu voltei a fazer dupla de novo com o Jean. Aí eu cantei bastante tempo com ele lá, uns cinco anos mais ou menos. Depois eu fui pra Uberlândia junto com ele. Procurar uma oportunidade melhor, né? Fui cantar numa casa de show lá. Aí chegou lá também, eu e ele tivemos uma desavenção. sozinha, né? De música, dupla, meu amigo. Briga também, né? Até irmão briga. Briga. Aí findou que eu resolvi... Irmão que briga mesmo. É. Resolvi cantar solo, né? Aí, mas aí eu fiquei cantando em bandas e fiquei fazendo segunda, fazia a primeira, que eu sempre dominei as duas vozes, assim, vamos dizer, muito bem. Não, todas as vozes eu dominei. Todas. Aí eu fiquei bastante tempo em Uberlândia cantando em casa noturna. Eu cantei... Eu acho que tem duas casas lá, o Fazendão e o Brasileirinho. Nessas duas eu cantei 13 anos somando uma com a outra. 13? Tem quanto tempo de carreira? Eu já tenho 26 anos de estrada já. 26 anos. 26 anos. Uma vidinha boa, né? É uma história, hein? Aí quando eu cantava nas casas noturnas, eu aprendi a fazer essa brincadeira com as vozes. Porque eu cantava 7 anos, 6 anos numa casa, foi enjoada a minha voz, né? Aí você fala, vou fazer uma... Aí eu falo, não, vou dar um jeito aqui de quando eu for cantar certa música, eu dou uma timbrada. Na verdade eu falo é timbrada, não é nem imitação. É o timbre, é. Dava uma timbrada parecida com outra artista, aí ficou assim... Dá um mesclado. Tudo que eu ia cantar ficava bacana. Ia cantar o Gene Gennet ficava bom, ia cantar o Daniel ficava bom, o Rick Hennet ficava bom. Sem contar os outros que eu parei de fazer que eu já não tô mais pra manha, né? É, né? Mas eu imitava aí uns 15 artistas mais ou menos fáceis e tudo. Uns 15? Isso tudo. Era, moço, era cantor de forró, era cantor de rock, o garaba todo eu fazia. Nossa. Então assim, aí eu peguei essa... Então você realmente era um show? É um showman. É um showman, né? Fazia muita coisa bacana aí e foi nisso aí que surgiu essa habilidade. Então a estrada, a bagagem que eu tive nessa época aí... É, mas soma tudo. E vem tudo agora, né? Ajudou demais, ajudou demais. Veio agora, a recompensa tá vindo agora. Rapaz do céu, que coisa boa. Você vê como é que é o negócio. Não é fácil. Depois, na hora que você falar do Dudu, você... O Dudu, com licença, ele pode falar o Quaresminha? Alô, Quaresminha. Posso, vamos falar o Quaresminha e o Dudu. Dudu, que era o anfitrião aqui, né? É. Do programa. Um grande abraço também. Um abraço, Dudu. Aquele abraço, você manda pra ele? Aquele abraço, bebê. Alô, Dudu. E aí, Dudu. Um grande sucesso também. Grande comunicador. O Dudu não sabe o tanto que foi bom ele naquela live. Alô, Dudu. Mil vezes você, viu? E a música explodiu, Dudu. Tá vendo? Você também é sucesso, hein, Dudu. E graças a Deus, né? Sucesso. Um cara muito bom. O Dudu também que começou aqui, passou a bola pra mim. Nós estamos dando continuidade com o seu trabalho. É bom demais. João com o Rafael, João com a Vânia. Show de bola. Moço, mas é bom demais. Eu fico feliz demais, porque, tipo assim, a gente conhecendo um pouco da sua história, né? E, assim, a gente não imagina, né? Você vem lá 26 anos, labutando, e ajeitando, e correndo, e agora, graças a Deus, o treino deu certo na sua carreira. Não é brinquedão, né, Badrão? A estrada... Não, não é brinquedão. A estrada é forte, né? É pesada, né? Eu costumo falar assim, ó, pra você mexer com músico, você tem que ter talento, né? É. E depois do talento, você tem que ter... Você falou um QI importantíssimo. Talento e coragem. É. Talento e coragem, porque o negócio não é fácil, não. Às vezes você chega num sucesso, o cara, né, mas critica, fala alguma coisa, mas não sabe o que a gente passou por chegar. Pois é, o que eu tô... Não sonha. É, isso aí. Nem sonha. Às vezes as pessoas julgam, ah, mas é porque ele tá fazendo isso. Vamos, uço, mas vai olhar lá pra trás da estrada do cara. Com 26 anos de experiência aí, meu amigo, aprendendo pra poder chegar onde a gente tá agora. E qual que é, assim, o legado que você vê dessa sua trajetória, que você pode falar pro nosso povo aí, quem te acompanha também, assim, o legado dos 26 anos de carreira, hoje você tá aqui, né, com certeza você vai prevalecer por muito mais. O legado do Nando Moreno, até hoje, assim, falou assim, rapaz... O legado que eu deixo é que o pobre também pode. O pobre também pode. O pobre também pode, desde que você faça aquele trabalho seu com amor, né, com amor, com dedicação, sempre respeitando as pessoas, né, e não sendo fraco, tem hora que você tem que ser forte. Nossa! Tem que aguentar os trancos aí, os pulos do boi. Os pulos do boi, é verdade, você falou tudo. Mas o legado que eu deixo é que todo mundo tem capacidade, sendo que você tem aquele talento pra desenvolver, que tem gente que quer cantar, mas não sabe cantar. Mas mesmo assim, tem mais vontade do que, às vezes, algum que tem talento e não tem vontade. Eu gravei essa música com o Berto Ronaldo, cara. Berto Ronaldo? Não essa, tá? Não essa, tá? Certo. Eu gravei uma música com o Berto Ronaldo que chama 40 Graus de Amor. Oh! Aí, depois de bastante tempo, acho que, acredito que, uns seis anos depois que eu tinha gravado, o Bruno Barreto veio atrás de, né, pra, ouviu ela lá e gostou demais, falou, posso regravar? E tal, eu falei, pode, claro que pode. Quem? O Bruno Barreto. Ah, o Bruno Barreto. O outro é do Platão. Um abraço, Bruno Barreto. Aí eles gravaram o 40 Graus de Amor. Certo. E foi a música, depois do Farrapinho e Foguete deles, que mais fez sucesso no Brasil inteiro. 40 Graus de Amor. Ah, tudo bagunçado, o peito tá doendo. Isso, bom, boa demais, moço. Então, assim, tem essa música gravada com o Bruno Barreto, tem música com o Gustavo Lima, tem música com o Gilberto Gilmar, tem música com o Berto Ronaldo também, tem música gravada minha nos trabalhos deles. Tem outros, mais um monte de artistas que não dá pra falar. Bom que você é um artista completo, né? Pra mim, quem já canta já tá top. Já é bom demais. Igual o cara que canta e compõe, nossa... É que tem que compor, né? É a recoração pra gente, é a cachaça. O mercado é muito concorrido, se você não fazer as suas próprias músicas, né? Então, às vezes você fica meio por fora. É verdade. Não, mas esse talento que você tem, você tá doido. Nossa, do céu. As corteiras abriu pra você mesmo. Obrigado, Nilson. Tamo aí. Tamo na peleja, né? Um vovará de jeito. Nunca. Não, mas você vai fazer muito show. Nós vamos fazer um especial com você aí, viu? Vamos. Deus que deve. Você é com a de brito. Fazer um trem diferente aqui. Pô, vai passar mal. Pensa, pensa. Tanto vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Meu amigo, o que é que você agora, assim, sobre a sua profissão... Você me fala da música, a música mesmo, o que cantou você na música, o que colocou você, né? Você falou assim, rapaz, é isso aqui, pronto, acabou e vambora. Cara, foi os discos do Milionário Zé Rico e do Jominei Moistano que eu escutava. Eu ia fazer outra pergunta, mas já que você entrou nesse assunto aí, e foram as suas inspirações pra você estar? Com certeza. Com certeza, eu ouvi música muito cedo, com oito anos eu já tava ouvindo música há muito tempo. Bem novinho, né? Então eu ouvi, meu pai tinha uma vitrola amarela. Ah, essas vitrolas. E ele tinha uns descão. Nandão, e qual foi, assim, as suas inspirações musicais mesmo? O que que te chamou, assim, falou assim, né, isso aqui na música que eu quero? É, meu pai, ele, meu pai tinha uma vitrola, quando a gente chegou recentemente da Bahia, eu fui embora na Fazenda, ele trouxe uma vitrola lá da Bahia. Vitrolô. Vitrola na amarela, assim, aí eu lembro que a minha mãe colocava essa, naquela época eu não tinha TV, não tinha energia elétrica, né, mas banho no latrilito, no LL. Era o de verdade, né? Era o de verdade. Fizia até minha infância. Já, claro que eu tive, pô. Aí, meu pai trouxe essa vitrola e minha mãe tinha um fogão, esse fogão de Fazenda. Ele era todo revestido em vermelhão, ainda lembro direitinho. Era o vermelho. Aí, ela fazia um café ali naquele... A lenha? É a lenha. É o fogãozinho. É a lenha, com aquelas chaponas, sabe? Aí, ela fazia um cafezinho, meu pai comprava uns pão pra gente, a gente tomava um cafezinho, assim, tardezinho. Tardezinho. E ele põe aquela vitrola lá e a gente ficava ouvindo as músicas do... do... do Minanai José Rico, João Mineiro Marciano. Nossa. Aí, cara, eu sempre gostei, eu aprendi a cantar ouvindo esses trens, sabe? Por isso que eu tenho essa... O povo fala, mas você é baiano e canta sertanejo? Mas o... Eles não... não entendeu ainda o regalo, né? O quadrado... o quadrado que eu fui criado era sertanejo, entendeu? Certo. Aí, eu tomei gosto por isso e ouvi os caras e sempre gostei demais. Inclusive, eu tenho muita vontade de gravar um trabalho cantando Milionário José Rico. Nossa. Grava mesmo, mano. É. E gravar com meu pai, meu irmão, meu irmão canta bem demais também. Família. Família. Família de cantador, a minha família. Graças. É. E eu tenho vontade demais de gravar pra lembrar essa época, sabe? Eu quero até trocar uma ideia com o pessoal da produção que for fazer pra tentar relembrar aquele... Ih, mas vai ficar bonito, hein? Fica bonito. Muito bonito. Eu tenho muita vontade de gravar e sou muito fã do Milionário José Rico. E... Inclusive, no meu DVD agora que eu tô lançando... Vai gravar. Eu gravei uma música com o José Rico Cover, que é o... Ah. O Zé Rico e meu que ó. Certo. Eu sei. Eu gravei uma música muito boa, uma composição minha, que eu fiz lembrando o Milionário José Rico. Mesmo? Mesmo, mano. Você tá doido? A música é muito bonita. Então não vai acabar com nós tudo de novo. Não, essa música é muito bonita. Aí eles entram, quando eles entram, assim, chega a arrepia. Parece que o Zé Rico tá do lado, cara. É? Nossa, é muito top. O que que é isso? Vou dar um abraço aí pra eles aí, o Zé Rico e meu que ó. Os caras top. Gigante. Em questão de Milionário José Rico, meu amigo, não tem pra ninguém. Eu vou trazer eles aqui também no programa. São perfeitos, são perfeitos. Canta muito. Inclusive o Aslan é o produtor dele. É. O Aslan tá sempre junto com eles aí. Fica o convite, viu? Quer trazer eles aqui no programa. Não trazer eles aqui pra contar a história. Inclusive a Simayla, que gosta muito deles, né? A Simayla estava fazendo uma... Era aniversário da Simone Simayla. É um parinho delas e ela contratou eles pra cantar e eu assisti. Falei, olha que bacana. Não, é o trem bom. Os caras é bons, é muito bom. Eles gravaram no DVD, mas veio uma energia tão boa. É bom. Eu senti bem demais, sabe? E quando é assim... Inclusive eu tenho uma outra música que eu acho que eu vou deixar eles gravar, que chama Saco de Lixo. Puta que pariu. Puta que pariu. Uma posição do Nando Moreno muito, muito bonita. Nossa senhora. Só que assim, ela fica boa, mas no... Assim, o canto fica bom. O vestido é rico. Comigo ela fica boa, mas com eles fica excelente. Fica melhor. Porque a vibe do dia eu fiz assim pra lembrar do cara mesmo. Sabe aquela... O propósito musical é pra encaixar na voz. Não, eu não tinha... Eu não tinha jeito de você não fazer sucesso. Você sabe disso. Ela é boa, muito boa. Inclusive a música que eu gravei com eles é A Chance e Um Milhão. Cara do céu. Você vê a pegada do trem, moço. Diferente, né? Espera, espera, Brasil. Dando Moreno, eu queria que você... Hora que você lançar o seu DVD, por favor, meu amigo. Sim. Volta aqui pra você estar lançando. E outra coisa, sobre aquele projeto que nós vamos fazer um especial com você. Vamos na hora. Vamos na hora. O que é isso? Eu que agradeço, meu amigo. Tá bom? Demais da conta. Tá ótimo. Tá ótimo. Excelente. Olha, um prazerzão te conhecer. O Talk Ners, é pra ter certeza que tá as portas abertas aqui pra você. Os nossos... Moiana aqui. Eu tô moiana. Acabou com a furada. Não, mas tá refrescado. Boca furada. Boca furada. As nossas lendas, o nosso sofá estão à sua disposição. Obrigado, meu pai. A hora que você quiser vir aqui, as portas estão abertas pra você. Muito bom saber um pouco da sua história. E que você continue, que Jesus Cristo continue te iluminando, te abençoando, te dando mais e mais talento que você tá aí, construindo essa linda carreira aí que você tá vindo com tudo mesmo. Obrigado. E que continue essa história maravilhosa. Viu, mano? É o trabalho. A gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Trabalhando bem com amor, dá certo. Nossa, eu vou embora. Te agradeço demais. E com certeza o seu convite sempre vai ser uma honra pra mim. Tá bom, meu querido. Tá bom, meu querido. Viu? Aô, Nandão. Viu, galera? Valeu, moçada. Obrigado pela audiência de cada um de vocês, viu? Não se esqueçam aí, quarta-feira que vem estaremos novamente aqui esperando por todos vocês. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Quarta-feira que vem estaremos aqui a partir das 19 horas. E claro que você é o nosso convidado especial. Muito obrigado, Nandão. Deus abençoe. Falou, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Eu fico com Deus. E até quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, moçada.